Galera, presta atenção nesse vídeo, é um vídeo que tá rolando aí, eu não sei dizer se é real, mas tem muita gente comentando, tá em todas as plataformas digitais E eu acredito que seja real sim, eu não posso confirmar a vericidade desse vídeo, não sei se é verídico, mas tudo indica que sim Esse vídeo é dos cientistas que estavam fazendo a escavação no rio Eufrates, na parte que secou, abriu esse buraco aí, onde vocês vão ver no vídeo E começaram a sair vozes de dentro desse buraco, como se tivesse correntes arrastando, e vozes de seres estranhos que gritavam de dentro desse buraco, debaixo da terra E a Bíblia nos fala sobre os anjos que estão presos no rio Eufrates Se for verdade, são eles, e a Bíblia também nos fala que viria um anjo do céu e libertaria esses anjos, o qual regeria uma grande guerra Com mais de 200 milhões, ou seja, a Bíblia fala o número exato, 200 milhões, que seria o número desse exército Que destruiria a terça parte da nação terrestre, do planeta, da nação de todo o planeta, dos homens do planeta Então preste atenção nesse vídeo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL